Saudações os vários da web redes sociais, aqui é o Bernardo do canal de estilos pelo mundo e nesse momento estou em um local conhecido como Sítio Brás, na cidade de Jardim, um dos sítios tão bem lindo da cidade de Jardim e vou trazer para vocês mais detalhes relacionado a este lindo sítio, aproveite para ficar com o vídeo após o nosso trecho de apresentação, voltamos já já! Voltamos aqui, como vocês também podem estar vendo ali, já faz parte de um pedacinho da nossa Chapada do Araripe, sendo que aqui também é um sítio, ele faz parte da Chapada, é um ótimo sítio para quem gosta de fazer caminhada, essa aqui é uma das estradas principais, ela se inicia em cima da serra e dá acesso descendo, você consegue chegar ao centro da cidade de Jardim, onde vocês podem estar vendo aqui, eu vou dar um zoom, como é a pequena cidade da cidade de Jardim, que segue a torre da igreja, já dá aquele zoom e é muito, muito lindo, muito, muito lindo, eu estou aqui dando umas caminhadas, explorando um pouco aqui desse sítio, espero que gostem do vídeo e aproveita para já ir deixando seu like, caso gostem, deixando sua curteira e se inscrevendo no canal. Iniciando aqui, uma ótima trilha que dá início a uma bica, uma bica do povoado aqui, esse aqui é o famoso Gilberto, o guia local. Padre Pedro? Teste de resistência, né? Cuidado da saúde. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui é de pouco, há dos antigos 20, antiguamente, para o pessoal fazer a marcação de Maicon. Estamos indo aqui, rumo a bica do sítio Braz, na cidade de Jardim, Ceará. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Bom pessoal, segundo se relata, que era um dos caminhos que era utilizado por moradores locais antigamente, com baldes de água na cabeça, onde antigamente era uma cultura comum carregar águas em cima da cabeça e em cangaias de jumento, para se beber. E antigamente as casas, como não era como era hoje, a maioria era casa de taipa. E aqui está sendo relatado por morador local. Agora, Gilberto, se essa seca aqui é da extrema ou fora da extrema? É fora, porque a extrema vai passar daqui assim. É dentro, era para ali. Aí, aponta, aqui tem outra que vai pegar ali na extrema. Isso aí é. Isso aí está bem uma prumadinha. Tem que ficar assim. O daqui é fora da extrema que foi o pedaço que o meu irmão comprou um pouquinho. É, exatamente, os pés de água. Estamos aqui chegando na parte, na levada, que dá acesso a bica, o guia local e dois visitantes. Olha que lindo pessoal, muito lindo. Natureza exuberante. O ano passado tinha uma estaca chegada lá. Por lá em Rio tem dois mais. Aí até o pé da serra. Está aqui para o pé da serra é pé? Não é longe não. Essas águas aqui que passam é uma água que brota da nascente. Essa nascente, ela é no pé de uma serra. E é conhecida por moradores locais como a bica do sítio Braz. Ou lá existe um banheiro que era usado antigamente por moradores locais. Hoje não se usa, mas ainda existe um banheiro que era revezável. Quando era para se tomar banho os homens, só entrava no banheiro os homens. E quando se usava as mulheres era só as mulheres. E o banheiro é um banheiro só para banho. Apenas para banho. Estamos chegando próximo do banheiro. E eu vou demonstrar a vocês como é o banheiro e a bica de dentro do banheiro. Que é linda. Pronto, chegamos aqui no local conhecido como a bica do Braz. E esse aqui é o famoso banheiro. Bora subir para olhar? Vamos subir para olhar? Vamos embora. Isso aqui é um dos locais onde as mulheres antigamente se lavavam roupa. Isso aqui é o nome chamado lavanderia. Aqui é a água de onde os moradores locais bebem a água. Vinham buscar a água aqui no balde. Veja que bica bonita. Muito lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. E aí Pedrinho, gostou do local? Muito bonito, não é não? Devido a degradação das chuvas, as fortes chuvas, o piso aqui já cedeu. E hoje se encontra o piso assim, com pedras, algo bem natural do ambiente. Mas antigamente era cimento. Hoje não se é mais. Ali tem um local onde o povo ficava sentado, também não existe mais. E também porque o local deixou de ser frequentado. Ainda mais assim por visitante que quer conhecer. Bom pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo. Esse aqui foi um vídeo apresentando a Bica do Braz, aqui do sítio Braz, na cidade de Jardim. Espero que tenham gostado. E aproveite para deixar seu like se gostou e chegar até o final do vídeo. Aproveite também para ver o nosso estragar Bernardo do Careri. Até mais pessoal, valeu!